Oi, eu sou a Delipan, eu sou formada em Série de Moda, eu danço com K-Pop desde 2012. Os meus figurinos sempre se destacaram nas competições, então eu tô aqui pra te ensinar a fazer o seu. Hoje a gente vai falar de Savage do Aispa. Ah, e uma música que tem muitos figurinos, muitos mesmo. Enfim, vou me basear apenas pelo MV pra gente poder se guiar aqui direitinho. Vamos lá, a gente tem quatro figurinos. O primeiro é esse bonitão aqui, branquinho, cheio de brilho, cheio de coisas. Eu acho que deve ser o mais difícil esse daqui. Eu não vou dizer que não dá pra fazer, mas eu só escolheria esse figurino aqui se eu tivesse muito tempo disponível e um orçamento bem alto. E esse é o seu caso, dá pra usar de base um short branco e cropped nesses dois figurinos aqui. Só precisa decorar eles com linhas e miçangas e brilhinhos. Esse daqui dá pra fazer a partir de um vestido ou uma blusa e uma saia com um short por baixo. E esse daqui dá pra fazer com um blazer branco e um short por baixo. Você teria que recortar o blazer certinho pra ficar nesse formato. Aí esses detalhes dá pra fazer, como eu disse, com babadinho, miçanga, cordãozinho brilhante, essas coisas, correntes. Vamos pros figurinos pretos. Esse daqui pra mim é um dos mais marcantes. Eu acho que é um pouco mais fácil que o primeiro figurino. Mas tem alguns detalhes que vão exigir um pouquinho de paciência. Mas assim, dá pra fazer uma coisa bem parecida se você prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, você não precisa se apegar à textura, ao tecido ou algumas estampas exatas das peças, sabe? Aqui, o que mais chama atenção são os detalhes coloridos em cima do preto. Tá vendo? Essas cores super escandalosas. São em detalhes pequenos e a maior parte da roupa são de cores escuras. É nisso que você tem que prestar atenção. Esse daqui, por exemplo, é o mais fácil. Se eu fosse fazer solo, muito provavelmente eu escolheria esse aqui. Basicamente é blusa preta, short preto e uma calça que você vai ter que fazer esse recorte. E não tem outro jeito, é cortando mesmo. Aí esse detalhe do recorte, que é azul e branco, dá pra fazer com tinta de tecido normal. Já o da Karina, o mais difícil, na verdade, é o cropped de prata. Mas também é um figurino fácil. Porque, tipo, a saia e o casaquinho, dá pra fazer se você tiver uma blusa de manga comprida. Você não precisa ter uma saia. Você tem uma dessa, você já consegue fazer metade do figurino. Você tem a blusa, você consegue cortar mais ou menos aqui, logo abaixo da altura das mangas. E o que sobrar pra baixo, já dá pra fazer a saia. Aí dá pra usar tinta de tecido roxo e azul pra pintar essas chamas, tanto na saia quanto nas mangas. Vai ficar igualzinho, se você fizer isso. Assim, eu procuraria num brechó, ou pediria pra alguém ver qualquer roupa. Qualquer roupa que fosse prateada. Um vestido de festa, uma blusa, uma saia, qualquer coisa que desse pra fazer esse cropped. Ou, se eu não achasse, eu muito provavelmente pintaria um cropped preto de prata com tinta de tecido prata. Assim, não fica tão brilhante quanto se o tecido já fosse prata, mas eu já pintei toda essa calça aqui, ó, com tinta de tecido prata e funcionou. Então, eu provavelmente parei eu mesmo. Aí eu passei mais de uma camada de tinta pra ficar brilhante assim. Esse daqui dá pra fazer com um blazer preto na parte da saia, talvez. Mas eu acho que dá pra fazer com uma saia também. Se você já tiver uma saia, dá pra cortar uma fenda nela. Se eu fosse cortar um blazer pra fazer a parte de baixo do figurino, eu muito provavelmente tentaria aproveitar o resto do blazer pra fazer a parte de cima. Se eu já não tivesse um cropped preto. Pra parte de dentro, eu usaria uma segunda pele, uma blusa tipo essa daqui, ó. Toque azul ou preta, se eu não achasse azul, eu usaria preto mesmo. Aí eu faria os detalhes na gola com tecido verde ou com uma fita verde. Só não pode deixar de fazer esses detalhes verdes, porque é o que mais chama atenção aqui. Agora, esse daqui, ele é bem fácil se você precisar pegar da estampa. Por exemplo, tem uma estampa muito específica aqui na blusa dela. Você não precisa ter uma estampa igual, entendeu? Você só precisa ter uma blusa preta que seja comprida o suficiente pra fazer esse figurino. Se não tiver a fenda, é só cortar a fenda e é isso. Eu tô com essa blusa aqui, ó, comprida. E eu procuraria uma dessa, toda preta, e cortaria a fenda. Porque nesse look em específico aqui, na verdade, o que mais chama atenção e o que mais daria trabalho é a meia. Eu nunca tentei fazer algo assim, mas eu acho que daria certo se eu comprasse uma meia calça fina, preta, cortasse uma das pernas, né, porque só tem uma perna ali, e desenhasse com tinta de tecido essa chama, ou então cortar num tecido mesmo e colar por cima. Eu não sei qual dos dois daria certo, mas um dos dois pode dar certo. A gente tem mais esse figurino aqui que é preto com detalhes coloridos, mas é um pouquinho diferente. Eu acho que o nível de dificuldade desse pro anterior é mais ou menos o mesmo. Se você tem peças de roupa mais parecida com esse, você escolhe esse. Se você tiver roupas mais parecidas com o outro, você escolhe o outro. Vamos lá, pra esse daqui da Gisele, você vai ter que cortar um blazer e uma calça social. Não tem jeito. E fazer esses detalhes coloridos na tinta mesmo, na mão. Como é um negócio, assim, bem abstrato, eu acho que é fácil de fazer. Você vai precisar de tinta azul e tinta branca e ir misturando, assim, pra fazer essas manchas. Da Nini, esse daqui. Ai, eu amo esse aqui, é tão lindo. Esse é fácil também. Fácil, entre aspas. Mas daria pra fazer a partir de um blazer de cima. Você teria que cortar um cropped e ajustar no seu corpo. E você teria que pegar a parte da gola do blazer e fazer essa gola aqui de ladinho. Se fizer certinho, vai ficar bonito. E os detalhes verdes eu faria com as famosas pedrinhas adesivas. Eu sei que o dela não é pedrinha. Mas o efeito seria o mesmo. Ok, esse daqui, da Winter. Eu acho, desses aqui, o dela é o mais complicado. É o que daria um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque tem muito detalhe. Como eu faria? Short preto, blusa preta de manga comprida. Ia ser a base. Ai, mas o short dela não é preto, é azul marinho. Preto é mais fácil de achar. Se você tiver um azul marinho, ótimo. Mas se você não tiver, usa preto. Aqui eu não vejo outra solução a não ser comprar um tecido e fazer. Eu usaria o mesmo tecido pra fazer o top de coração e a parte ali da saia. Mas se você já tiver uma saia que você possa cortar, dá pra fazer também. O top de coração eu faria simplesmente recortando um coração no tecido. E eu colocaria fitas pra amarrar tanto no pescoço quanto aqui nas costas. Na verdade, eu tô com vontade de tentar fazer esse top. Se vocês querem ver, comenta aqui pra mim. E essas estampas aqui, todas abstratas, eu também faria com tinta de tecido igual lá no primeiro. O da Karina é um dos mais fáceis, sinceramente, porque ele é todo preto. Você pode usar uma camiseta preta com uma calça preta. Essa parte das alças aqui, eu acho que daria super pra fazer com um elástico. Você prendeu elásticos aqui na camiseta, um elástico cruzado aqui, mais um elástico em cada alça, daria super pra fazer. E esses detalhes aqui na calça e no braço, eu faria com barbante. É sério, eu pegaria um monte de pedaços de barbante e costuraria tanto na calça, quanto eu pegaria uma manga de uma blusa qualquer, cortaria ela no tamanho certo aqui pra caber no braço. Encheria de barbante também, e é assim que eu faria. Vamos pro último figurino, é esse rosa com estampa camuflada, o mais bonito na minha opinião. Pra mim, esse aqui é um figurino que você não precisa se apegar ao corte exato de cada peça, de cada figurino, de cada roupa, se você tiver um elemento que chama mais atenção aqui. Que obviamente é a estampa rosa camuflada. Tem dois jeitos de você conseguir esse figurino. Ou você vai procurar o tecido com essa estampa dessa cor e mandar fazer essas peças, ou fazer você mesmo se você souber, que talvez possa sair um pouco caro, já vou avisando. Ou você pode procurar essas peças brancas e fazer a estampa com tinta de tecido. Aqui no meu perfil tem um vídeo onde eu ensino a fazer o figurino da Lisa, do Blackpink, em Pink Venom, onde eu ensino como é que faz essa estampa. Então se você quiser fazer na mão a estampa, procura esse vídeo que lá eu explico certinho como é que faz. Aí você só vai ter que trocar as cores. Então se você se atentar a isso, a cartela de cores e a estampa, certeza que você vai ter um figurino bem parecido. E você não precisa se atentar muito ao recorte das roupas e tudo mais. E é isso, eu acho que eu li todas as dicas. Comenta aqui uma música que você quer fazer cover e tá precisando de figurino, que talvez eu possa te ajudar na próxima vez. E assim, se você chegou até o final desse vídeo gigantesco, eu acho que eu mereço um like. Não é não? Eu acho que sim. Me segue aqui e nas outras redes, porque já tem vários vídeos desse tipo, tá bom? Beijo e tchau!